Show de bola. É só participar. Isso mesmo. Bom, vamos lá, vamos para o nosso quadro de hoje, que é o Teu Saúde? Opa, vamos lá. A casa é sua, ver saúde. Tudo interesse. Pois é, e o novo coronavírus não compromete apenas o sistema imunológico e respiratório de quem contrai essa doença. A saúde mental também, na maioria dos pacientes, sai ferido. E mesmo aqueles que não tiveram Covid-19, estão aí sofrendo com os impactos psicológicos causados pela pandemia e também todos os seus reflexos aí, como incomoda mesmo, né? Um ano, né, Toton? Não é brincadeira não. E é justamente isso que ocorre com quem já teve e teme a reinfecção. Quem nunca contraiu tem medo de ter e de contaminar outras pessoas e também da morte, né? Muitas pessoas, às vezes, nem têm um sintoma tão agravante, mas já ficam ali temendo em ser hospitalizado e até morrer. E a gente vai conversar sobre este assunto justamente a partir de agora com a Cláudia Mariola, que é presidente da Associação dos Psicólogos de Três Lagos e que, inclusive, está lançando uma campanha social nas redes sociais. Bom dia, Cláudia. A Cláudia está aqui em nossos estúdios, vai explicar melhor sobre este assunto tão importante em tempos de pandemia. E eu começo perguntando, Cláudia, bom dia primeiramente. A pandemia provocou, de fato, esse aumento de ansiedade, depressão, o medo nas pessoas? Com certeza, Kelly. Bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos. Com certeza, com certeza, aumentou muito a ansiedade, como você mesmo falou agora há pouco, o medo, né? Medo da perda de um ente querido, de um familiar, medo da própria morte e tem aumentado muito a ansiedade nas pessoas. O sofrimento psíquico e emocional acentuou grandemente, infelizmente, né? Isso reflete em tudo, né? Em todas as áreas da vida, em todas as relações familiares, inclusive, a gente tem percebido um aumento muito grande das dificuldades de relação conjugal, de relação familiar entre pais e filhos. Então, justamente por essas dificuldades que a gente tem verificado que tem aumentado, nós pensamos na campanha. E, mais principalmente mesmo, percebemos que, apesar de todo esse sofrimento, ainda tem muita resistência na população em buscar ajuda profissional do psicólogo. Tem muita resistência. A gente percebe que, por conta de poucas informações, de informações distorcidas a respeito da atuação do psicólogo, a respeito da psicologia, preconceitos, mitos, né? Que são aí gerados, que foram gerados desde o início da psicologia, enquanto ciência, quando ela começou e se transformou em profissão na época de Freud. Desde aquela época, tem se perpetuado esses mitos, essas distorções de informações, esses preconceitos. E aí, cria-se essa resistência na população, né? E aí, nós criamos a campanha, pensamos nessa campanha justamente para ajudar a desconstruir essas informações distorcidas, esses preconceitos e mitos que existem. E que é o momento, assim, que a pessoa deve parar e falar assim, eu preciso de uma ajuda profissional? Olha, todos nós necessitamos de uma ajuda do psicólogo. Então, assim, a gente costuma dizer que todos nós precisamos de psicólogo. Mas, a pessoa, ela vai perceber mais mesmo, quando ela começar a perceber que ela está vivendo situações repetidas. Então, assim, ela vive sempre situações repetitivas na vida. Mas, de novo, eu sou azarado. Ah, meu karma. Não, não é nada disso. É falta de se conhecer mesmo, é falta de entender como que a gente funciona, quem somos nós, o que a psique é, como ela funciona, os mecanismos de defesa, como lidar com a própria, o próprio sentimento, pensamento e aí sim dominar as suas ações. Então, a pessoa vai começar a sentir um sobrepeso, uma sobrecarga, sintomas, né? É um grande, vamos dizer assim, é onde já está no extremo. Então, quando começam os sintomas, já está tão sobrecarregado que o corpo já está, ele já está sentindo ali a sobrecarga, ele já está emitindo ali os sintomas. É mais ou menos como sentir sede, né? Quando você sente sede é porque está faltando água já. Porque está faltando água no peso. A coisa já piorou mesmo. Exato. Ô, Cláudio, essa coisa aqui que a gente está vivendo na pandemia, né? Você mesmo tocou no assunto aí em relação ao psicólogo, que às vezes as pessoas não consultam, que é uma ajuda necessária, principalmente no momento que a gente está passando aqui, não é coisa de louco não, tá, gente? É coisa que precisa mesmo. Passado a pandemia, se Deus quiser a gente vai passar, a gente vai ter sequela emocional disso tudo? Então, justamente por perceber que como a nossa mente, é muito importante essa informação que eu vou passar agora. A população, ela não sabe, né? A maioria ainda não tem esse conhecimento. A nossa mente, ela manda no corpo, né? Isso já é cientificamente comprovado. Então, tanto é que a gente tem os sintomas, somatizações e tudo mais. A gente sabe, nós psicólogos, a psicologia sabe, que pode acontecer, sim, de ter muita sequela. Já está tendo, na verdade, né? Não vai ter, já está tendo. Então, justamente por isso, nós idealizamos a campanha, entramos em contato com o nosso Conselho Regional de Psicologia, o CRPMS, e também com o curso de psicologia da EMES. Eles são nossos parceiros nessa campanha. Então, não é só a Associação dos Psicólogos de Três Lagoas que está com essa campanha também. O Conselho Regional de Psicologia também, e o curso de psicologia da EMES, dando esse reforço e sendo o nosso parceiro nessa campanha. Então, o que consiste, então, falando da campanha? O que consiste? O que vocês estão promovendo aqui na sociedade? Essa campanha é voltada, basicamente, de que forma? De que forma ter acesso? Ótima, ótima pergunta. De forma ter acesso. Através do nosso canal do YouTube, a PsicTL. Então, toda a população, todos os profissionais de saúde, todos os psicólogos, né? Que são nossos colegas, que ainda não são associados, enfim. Toda a população leiga, todos estão convidados a se inscreverem no nosso canal, a PsicTL, lá no YouTube. E também seguir o nosso perfil no Instagram, arroba, a PsicUnderlineTL, para acompanhar nossas agendas, tá? É só se inscrever e participar de todas as nossas palestras que já estão em andamento. Iniciamos dia 1º, agora de junho, a nossa campanha, e ela vai até dia 19 de agosto. Não tem custo, né? Não tem custo nenhum, é aberta ao público. Inclusive, nós temos vários materiais já lá no nosso canal, disponíveis para a população. Em abril, nós tivemos o abril inteiro de um projeto chamado Alopsi, justamente idealizado, justamente para atender a população que precisa desse suporte nesse tempo de pandemia. Então, lá já está disponível todas as nossas palestras direcionadas para a pandemia de vários temas. Orientações para pais, para casais, para empresários, para todos nós, orientação a respeito do excesso de telas, dicas de como lidar com as crianças na pandemia. Enfim, tem sobre depressão, perda de sono, ansiedade, tudo está lá. Então, as pessoas se inscrevam e vão usufruir de todo o material que nós já estamos disponibilizando para todos lá, justamente para dar esse suporte, esse amparo psicoemocional para a população nesse momento. E a campanha é só entrar no nosso canal e participar. Agora, dia 17, nós vamos falar sobre a psicologia enquanto profissão. Dia 1º, nós tivemos o nosso parceiro, o Jonatas, que é professor do curso de psicologia da EMES. Ele é professor de psicologia e história da psicologia. E ele falou sobre o tema, a psicologia enquanto ciência. Então, nós estamos trazendo informações da psicologia enquanto ciência, enquanto profissão. Nós vamos falar sobre o papel da psicologia na sociedade. Quem vai palestrar é o André Tocuda, coordenador do curso de psicologia da EMES. Nós vamos falar sobre desmistificando a psicologia, justamente para trazer informações reais e quebrar com esses mitos, preconceitos, informações distorcidas. Nós vamos falar também da atuação do psicólogo. E vamos falar o que é psicoterapia. Justamente para informar a população leiga que não sabe o que é psicologia, como ela atua, a importância dela. Nessa campanha, tem algum atendimento para as pessoas? Presencial, exclusivo? Não, atendimento psicoterapêutico clínico, não. Não tem como nós atendermos, porque nós somos limitados nisso, porque nós não temos um grupo muito grande. Nós estamos iniciando, a nossa associação é muito jovem, nós estamos no nosso segundo ano de atuação. Nós iniciamos no ano passado, no mês de uma pandemia. Iniciamos, já estourou a pandemia, a gente nem teve como trabalhar conforme nós tínhamos planejado todo o nosso cronograma. Enfim, então assim, a forma que a associação vê e consegue ajudar a população nesse momento é levando as informações, as palestras com vários profissionais associados, parceiros, que estão aí voluntariamente trabalhando os temas relevantes da atualidade para ajudar a população a ter um suporte psicoemocional nesse momento. Então, é a forma que nós temos de ajudar. Porém, nós vamos, pensando nisso também, no atendimento clínico, Kelly, nós estamos lançando já, já está em andamento, já está disponível para quem quiser adquirir, né, pacote de atendimento psicoterapêutico a preço acessível para a população. Então, é só entrar em contato com a nossa secretaria, que nós vamos, e aí a pessoa vai entrar em contato com as informações de quais são os pacotes, nós temos pacote individual, nós temos pacote para casais, nós temos pacote para família, de atendimento psicoterapêutico, aí sim o atendimento clínico, com os nossos profissionais associados, que vão atendê-los a preço acessível. Eu queria chamar a atenção, Cláudia, que você enumerou um punhado de sintomas que as pessoas estão sentindo, pelo menos eu tenho visto isso em conversa com os amigos e tudo, que é falta de sono, às vezes, né, você fica com insônia, o apetite já, a irritabilidade e tudo mais, e às vezes a pessoa fala, eu não preciso disso, né, então preste atenção nesses sintomas, né. Exatamente. Então, assim, quais os sintomas? Todos aqueles que estão te tirando a sua harmonia, desde a perda de sono, né, uma falta de apetite ou um excesso de apetite, que também é uma forma do corpo mostrar que tem algo que não está bem, está descontando na comida, né, uma certa ansiedade aí. Certo. Então, assim, dor de cabeça, como eu vou perceber que eu preciso do psicólogo? Você observe, né, você está dormindo bem, o sono é imprescindível, você tem que ter um sono bom. Se você não tem dormido bem, então já tem aí um sinal de que você tem algo que já está sobrecarregado e você não está conseguindo administrar sozinho. Excesso de fome, comer demais, desconto na comida, excesso de bebida, excesso de cigarro, tudo que é excesso, tudo que é demais ou tudo que é de menos. Então, está tendo um desequilíbrio, você está precisando de uma ajuda profissional. Sozinho você não está dando conta. Porque a nossa psique, Kelly, é assim, nós temos... Eu costumo dizer que é igual um computador, né? O computador, ele tem uma capacidade de memória. Se você sabe disso, então você vai colocar os arquivos, as informações dos programas conforme a capacidade dele, ok? Se você colocar algo no computador além da capacidade dele, ele vai ficar sobrecarregado, não vai? Ele vai começar a travar, ele vai desligar sozinho. O que acontece com a gente? É a mesma coisa. Então, vai ter uma sobrecarga. Nós temos capacidade de administrar os conteúdos até um determinado volume. Passou desse volume, está em excesso, a gente precisa de ajuda profissional. Inclusive, é a exaustão, né? Exaustão. Às vezes nós trabalhamos tanto, vem o estresse e não paramos, e não descansamos o que é necessário. Exatamente. E a exaustão acaba acarretando também dezenas de coisas, né? E ir para o psicólogo é como... Desculpa, Antônio Luiz. Desculpa, Totó. Tudo bem. Eu ouço você, vejo você o tempo todo e esqueço o seu nome. O Totó disse, né? Não é coisa de louco. Isso. Isso é um mito. Exato. Então, ah, eu não preciso de psicólogo. Meu amigo já é meu psicólogo. Ou a minha amiga, ou meu parente, ou qualquer pessoa. É diferente, né? O psicólogo, ele é o profissional que ele sabe, ele estudou profundamente, e ele é um estudioso constante da psique humana, ou seja, da mente humana. Então, a mente, ela manda no nosso corpo, ela manda no nosso pensar, sentir e agir. E o que acontece conosco? Nós não nos conhecemos. Então, não nos conhecendo, não sabemos quais são os sentimentos, as emoções que estão ali. Agindo em nós e através de nós, tomando conta dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, a gente não está vendo. Então, precisamos ir para um profissional, para a gente entrar em contato com a nossa própria realidade. Então, a psicologia, ela tem as informações de como a mente funciona. O profissional da psicologia, ele é o profissional adequado para fazer esse trabalho, para auxiliar a pessoa através do autoconhecimento, porque a base do todo o processo, de todo o tratamento, é o autoconhecimento. Não tem como trabalhar, nos trabalhar, evoluir, sem nos autoconhecer. É impossível. Então, o autoconhecimento, ele é a base de qualquer evolução do ser humano. Certo. E nós percebemos, nesse período de pandemia, Cláudia, que há uma rede solidária desses profissionais em todo o país, justamente para ajudar a população. E é o que está acontecendo aqui em Três Lagoas agora. Todos os profissionais que não estão, não são integrantes ainda desse projeto, e estiver nos acompanhando neste momento, eles podem participar? Do projeto? Sim. Eles precisam se associar à associação. Todos estão convidados a participar, porque nós precisamos de mãos amigas, de mãos parceiros, né? Para participar dessa campanha. Então, assim, sim, eles podem participar como apoio, né? Como nós temos vários apoios aí. Mas, assim, efetivamente, nas nossas palestras, e todos os nossos projetos, precisam se associar. Porque a gente tem alguns critérios, né? E os parceiros, nós já temos como parceiros, o curso de psicologia da EMBES, desde o início da fundação da associação. Então, eles já são nossos parceiros. E temos também o CRP, que é o nosso conselho nessa campanha. Mas todos os profissionais, a gente, inclusive, eles podem, sim, participar, mesmo não sendo associados. Mas aí, não sendo associados, eles participam como convidados. E eles podem, sim, se colocar à disposição para nos auxiliar. Eles podem nos procurar, eles podem se oferecer para nos auxiliar, sim, nos nossos projetos. A gente tem vários outros projetos que nós vamos dar andamento ainda, ao longo desse semestre. E, sim, nós precisamos de muita ajuda. Ô, Cláudia, vamos repetir aí que dia, quando vai acontecer tudo isso, né? Qual a maneira do pessoal acessar? Porque eu tenho certeza que vai ter bastante audiência. Com certeza. Com certeza. É o que nós esperamos. E o Totó, nós desejamos isso. Nós esperamos isso. E o propósito nosso é justamente ajudar o máximo de pessoas. Nós estaremos agora, dia 17, né? Com a nossa presidente, a Marilene, presidente do Conselho Regional de Psicologia, dando uma palestra no canal do YouTube, a PSIC-TL. Então, todos se inscrevam lá para participar dessa campanha, dessa palestra. PSIC-TL. A PSIC. A PSIC-TL. A PSIC-TL. Isso. Tem que se inscrever. Clica no sininho, né? Para saber na hora que vai. Isso. Clica nas notificações, né? Mais fácil para lembrar. Exato. Para poder ser avisados, para participarem. E ela vai estar falando sobre a psicologia enquanto profissão. Então, ela vai dizer como e por que a psicologia saiu do laboratório e se transformou numa profissão. Qual foi esse momento? Que foi lá com o Freud, na época dele, que ele começou a perceber, inclusive, que na época, estava tendo uma enfermidade, estava cometendo as mulheres da época, que eles chamavam de escrisofrenia, que as mulheres estavam tendo sintomas, né? De paralisia, sintomas, às vezes, de cegueira, né? E a medicina da época não tinha nenhuma resposta para aqueles sintomas que aquelas mulheres estavam sentindo. Então, ele, como neurologista, eu já era neurologista, ele começou a estudar, né? Esses sintomas, essa doença aparente que estava acometendo as mulheres da época. E ele percebeu que tinha algo por trás dos sintomas, em algum lugar, né? Da mente aí, escondido, que estava acontecendo alguma coisa. Não se tratava a emoção na época. Não se tratava a emoção na época, nem sabia que existia, né? O inconsciente, que nós éramos um mundo interno muito maior do que esse consciente externo, né? E aí, ele foi investigar. E foi quando surgiu a psicanálise, que é a psicologia clínica. E aí, abriu espaço para a psicologia sair do laboratório, que até então ela era uma ciência de laboratório, e se transformar numa profissão. E graças a Freud, nós temos aí a psicologia em várias áreas e setores da sociedade. E graças também, porque precisa, sim, ter esse olhar. Porque nós não somos só essa pequena parte consciente que lida com essa realidade externa, né? Verdade. Tem alguma página também que a pessoa pode acessar toda a programação? Se ela estiver voltada, focada em algum assunto que for ser trabalhado ainda, e ela encontra ali nessa página? Olha, nós temos a nossa página no Face, onde tem informações sobre a nossa associação. Temos lá os membros da diretoria, tem os objetivos e a finalidade da associação. Nós temos a página, nós temos o Instagram também, onde tem muitas informações disponíveis lá. E aí, o principal, que a gente está focando bastante, é o nosso canal no YouTube. Por quê? Porque fica lá disponível para a população em geral, é muito mais acesso, e é muito mais fácil as pessoas entrarem em contato com os conteúdos disponíveis. Mas todos esses canais estão disponíveis para as pessoas, e a gente precisa que eles façam isso. Siga o nosso perfil.